Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 58 Poderosa se aproxima com sangue nos olhos, encarando Bernardo. Bernardo faz que vai arrancar a máscara de Poderosa, mas Duplex chega antes e impede. Poderosa circula pelo salão, arrancando olhares, assovios e palmas. Os clientes ficam polvorosos com a performance e gritam por quem paga mais. Poderosa retira a máscara. Olimpia fica impressionada com Poderosa. Maria Antônia diz para Fernanda que quer ir embora. O policial leva o Ramiro a um prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias que chame a polícia para descobrir o paradeiro de Ramiro. Miguel, sentado em sua poltrona, olha a pachimina de Poderosa. Miguel envia uma mensagem para Poderosa. Tobias pede para Fernanda se acalmar.